A Universidade Regional de Blumenau, por meio da Escola de Educação Continuada, IDECOM, está oferecendo um curso de tributos para iniciantes. Vou conversar agora com a Alessandra, que vai explicar um pouquinho mais o que é esse curso. Alessandra, para quem que está direcionado esse curso de tributos? Para a comunidade em geral, que tem interesse em se familiarizar com a área de tributos. E por que vocês decidiram oferecer esse curso à comunidade? Que na maioria das vezes as pessoas não têm muito conhecimento, o mínimo necessário na área de tributos. E como é que faz para participar? Precisa fazer inscrição antes? Como é que faz? Para se inscrever apenas, a pessoa pode acessar o site da FURB, barra IDECOM, e preencher a ficha de inscrição. E o palestrante é um contador com uma grande experiência na área, né? Sim, é o Zé Lúcio Silveira, ele tem mais de 20 anos de experiência na área, tem pós na área, em direito tributário também. E é um curso rápido, realmente para dar os primeiros passos, para começar a entender a tributação. Isso mesmo, é um curso rápido, de 12 horas apenas, onde vai ser dada essa rápida passagem pela área de tributos. Muito obrigado, Alessandra, pelas informações. E para quem quiser saber mais sobre o curso, basta acessar o site furbi.br, barra IDECOM, e selecionar a opção Tributos para Iniciantes. Evelton Schmidt para o FURB Notícias. 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 Evelton Schmidt para o FURB Notícias.